Ó, quero agradecer a todo mundo que mandou foto aqui, né, com o mozão nesse dia dos namorados. Alô, Bruna! Borges tá chegando com o Mulher Demais. Tô por aqui. Tô chegando com um programa super especial, viu, João? Casou recentemente. Eu não tô imaginando. É... Casou recentemente, mas ainda... Pode ser chamada de recém-casada ainda? Pode ser. Pode ser. Mas vai ser namorada eternamente. É, ótimo. Pode ser. Ai, adorei a música, Rafa. Ó, pra gente começar bem essa manhã de quarta-feira. Que coisinha mais romântica, que fofura, né, senhora? Vamos. Boca o Mulher Demais aí, Bruninha. Uma ótima quarta. Tchau, gente. Valeu, João. Ótimo dia. Valeu. E por aqui, então, a gente segue com informação, leveza, responsabilidade. Rafa, pode deixar esse som pra gente já entrando no clima, né? Tá começando o Mulher Demais especial desta quarta-feira. É, Gera. Hoje é. Hoje é. Seja bem-vindo também, né? Quarta-feira, 12 de junho. Chegou o meio de semana e o dia mais apaixonante do ano, né? Então, seja sempre muito bem-vindo. Muito bem-vindo à nossa casa. É dia dos namorados, então a gente vai ter hoje um programa mais do que especial. Inclusive, você sabe o que a paixão causa no nosso corpo? É dia dos namorados, então a gente vai ter hoje um programa mais do que especial. É dia dos namorados, então a gente vai ter hoje um programa mais do que especial.